Gabriel, eterno, Gabriel, boa noite, eterno mestre, boa noite a todos, sempre super educado, Gabriel, boa noite, mestre, muitos comentários de possível recessão global, ver racional para esse pensamento, eu vejo como uma possibilidade, a gente tem a possibilidade, eu acho que a ideia de falar recessão global, como se aquilo ali quisesse dizer algo escrito em pedra, written in stone, e que tivesse uma fórmula específica do que seria uma recessão global, é algo um tanto quanto ingênuo, é pegar um conceito um pouco mais complexo e transformar em simplista, ou simplesmente fazer o uso de algo padronizado como dois trimestres com crescimento negativo, e transformar aquilo aí em algo necessariamente negativo. Nesse momento que a gente vive, eu acho que é muito mais interessante, em geral, ter um pensamento um pouco mais amplo sobre as coisas, um pouco mais aprofundado, que permita a gente fazer uma avaliação mais séria do que tem acontecido, acho que a gente tem que parar de se perguntar tanto se vai ter recessão global ou não, porque ninguém vai conseguir adivinhar, mais do que isso, a gente tem uma quantidade considerável de dados e informações que permitem para a gente entender para onde estão indo as operações de portfólio, as empresas em geral, a economia como um todo, macro, micro e por aí vai. Então eu não acho que é propriamente, eu acho que é contraproducente ficar nessa discussão de se vai ter ou não vai ter recessão global, se vai ter ou não vai ter recessão no Brasil, eu acho que você consegue, sem ter que botar um nomezinho na coisa, avaliar para onde é que a gente está indo da economia brasileira, como é que está a economia americana, de modo que a discussão toda de se vamos nomear isso recessão global ou não é uma discussão boba e coisa de churrasco da firma, e não é efetivamente algo que traga um ganho para análise de investimento ou para o médio e longo prazo do portfólio. Isso dito, a gente tem uma chance de ter algum nível de aperto que cause uma desaceleração mais forte da economia, talvez uma regressão da economia americana, por exemplo. Sim, existe a possibilidade, não acho que qualquer pessoa, com os dados que a gente tem hoje, tem a capacidade de dizer isso, até porque um dos fatores, por exemplo, que alteraria completamente o outcome, o resultado da política monetária americana, por exemplo, só prestar um exemplo, seria o final da guerra na Ucrânia, certo? Se eu tiver o final da guerra na Ucrânia, eu tenho uma redução considerável de proteção inflacionária que afeta consideravelmente o nível de inflação que eu vou ter, o nível de juros que eu preciso, o nível de capacidade de continuidade econômica, nível de grão disponível. Então, assim, a ideia de que eu consigo prever para onde vai a economia é uma ideia boba nesse momento, dado que um dos gatilhos, por exemplo, que faz muita diferença é algo que depende do Putin resolver parar de atacar, ou deles entrarem em um acordo, ou qualquer besteira do gênero. Então, assim, temos aí fatores exógenos que a gente não consegue ter controle, não consegue dizer para onde vão, que são muito relevantes nesse ponto. Eu, com relação aos ativos do portfólio, eu acho que essa é a parte que é relevante, continuo muito tranquilo e não vejo propriamente, no que tange a operação, a galera costuma confundir consistentemente, todo santo dia, preço com a operação da empresa. No que tange preço, volatilidade depende do psicológico instável do mercado. Com relação ao operacional financeiro, depende de como a empresa está operando, do quanto ela está com a operação positiva, de como é que está o setor, de como é que está a vinculação da operação com outras áreas que são relevantes, como câmbio, capacidade de exportação, acesso ao produto e por aí vai. Nesse quesito do operacional financeiro, com relação aos ativos que estão no portfólio, eu vejo todos muito alinhados e, em geral, praticamente tudo. Tirando alguns ativos ali que estão em uma posição mais tranquila, caso de Minerva, por exemplo, eu vejo, em geral, os ativos com uma precificação completamente descasada do operacional financeiro. O que significa dizer que o operacional financeiro está perfeito? Não, casos como o Mobley, por exemplo, você tem ali uma operação onde você ainda não atingiu o break-even, certo? Isso quer dizer que a operação está em vias de viabilizar crescimento sustentável contínuo através dessa mudança para uma parte mais física, a questão do fígito, a evolução da logística. Isso não quer dizer que a operação é perfeita, mas você sempre, quando entra em uma operação, você leva em consideração o quanto eu estou pagando para entrar naquilo. Eu acho o preço que ela está, nesse momento, completamente descasado da realidade que ela vive no que tange a operação financeira. Então, nem todas as operações estão com a operacional financeira mais alinhada e mais positiva. A gente tem uma evolução em algumas delas, mas a precificação compensa ridiculamente. Caso de Guararapes também, que não está com a melhor operacional financeira, mas a precificação completamente descasada. A Guararapes, hoje em dia, se não me engano, está com preço muito abaixo do momento da pandemia, onde eu tinha um vírus entrando, tinha que fechar a economia inteira, não tinha nenhuma ideia de se ia ter vacina ou não e o preço agora está pior do que naquele momento. Para uma empresa que depende de shopping center, venda... Naquela época, nem tinha uma área, capacidade de venda online tão forte e faz sentido hoje em dia o preço estar mais fraco do que estava naquele momento. claramente não faz nenhum sentido, certo? Então, assim, volto a reforçar. A galera do canal, pelo menos, deveria cada vez mais tentar fugir desse lugar comum de ficar usando e sempre reforçando aquela tese de que a gente tem que pensar como o mercado sempre pensou. A ideia de sell and make and go away, venda em maio e vai embora, imbecil, certo? A ideia de eu vou fazer uma carteira mensal, o mundo real não funciona na base da temporalidade do mês. Não é como se acabou o mês, agora eu vou fazer uma fusão e aquisição. Não, teve fusão e aquisição no domingo, aí eventualmente acontece. Então, a ideia de carteira semanal, porque é interessante para uma casa de research divulgar a carteira toda semana, a ideia de recessão global, a gente tem que parar com a ideia de pensar tão simplista assim e pensar de uma forma mais ampla. Como é que está indo o desemprego no Brasil? E aí, eu vou falar do Brasil, mas faça a mesma coisa para tudo quanto é país que é relevante, especialmente os Estados Unidos, que eu acompanho junto, tá? Mas como é que está indo o desemprego? Como é que está indo o PMI? O Purchase Manager Index, o índice de compradores de empresas. Como é que está indo... E aí, confiança menos relevante, mas ainda assim relevante. Como é que está indo? Confiança do consumidor, confiança da indústria, confiança do serviço. Como é que está indo o gasto do consumidor? O consumo, como é que está? Como é que está o índice de poupança? Quanto dinheiro o consumidor ainda tem guardado? Quanto ele não tem? Como é que está indo na dimplência? E aí, junto na dimplência, como é que está indo o destrato da economia? Esse tipo de coisa me dá uma imagem. São todos dados públicos. Me dão uma imagem muito mais ampla e muito mais eficaz no que tanja tomada de decisão do que tem ou não tem recessão, certo? Quando eu começo a subir... Essa é outra coisa que eu acho engraçada. As pessoas acham que eles vão subir os juros e a gente vai ter um impacto mágico do unicórnio que chega para salvar a humanidade e não vai ter nenhum efeito negativo econômico. Quando eu estou subindo os juros, eu estou justamente reduzindo, tentando segurar o consumo, tentando segurar a economia. Quando eu faço isso, é natural que a economia vai desacelerar. Não é um bug, é um feature. Não é uma coisa que por acaso aconteceu negativamente. Não, a ideia é justamente essa quando eu estou subindo os juros, certo? Porque eu estou tentando combater a inflação, desacelerando a economia. Preferencialmente de forma mais light? Sim, preferencialmente de forma mais light. Mas aquilo dali é uma sintonia fina que não se tem um controle gigantesco. Então você vai fazendo e vai sentindo, e vai fazendo e vai sentindo. Volto a reforçar, então. Voltando ali para fechar com a pergunta inicial. Teremos uma... Primeiro, muitos comentários. Muitos comentários. Me lembra uma pessoa relevante política, geopoliticamente falando. A lot of people are saying... O Trump costumava falar muito isso. Tem muita gente falando. Muita gente falando quer dizer zero. Tem muita gente falando, não quer dizer absolutamente lhufas nenhuma. Uma ideia ser popular e comentada inúmeras vezes não tem qualquer relação com a validade daquele negócio, certo? Tem uma quantidade considerável de gente no mundo que fala que a Terra é flat, que a Terra é plana. Não tem o que levar em consideração, porque é uma ideia em alguns círculos que é popular, certo? Então assim, muitos comentários... Esquece essa ideia. Muitos comentários quer dizer lhufas. Foque no que tem efetivamente, de fato, dado informação. O que tem, de fato, dado informação mostra que os efeitos nos Estados Unidos, por exemplo, que é o exemplo mais claro de que a galera continua chutando para cima e chutando para baixo. A gente tem os efeitos começando a querer segurar a economia de uma subida de juros, que é justamente a ideia para que tenha uma redução da inflação. O último dado que veio, por exemplo, do core da inflação, do core inflation, do PC, se não me engano, a inflação tirando alguma coisa, tipo transporte, alimentação, alguma coisa assim. O core, o centro, não lembro qual é a parte que tira, mas o centro da inflação efetiva, a parte mais estrutural da inflação, deu uma reduzida acima, além do esperado. Então veio um resultado interessante, casado, com o andamento do aumento recente de juros. Então, assim, me perguntaria menos se a recessão global vai ter ou não vai ter, escutaria menos o estão comentando, a lot of people are saying, e focaria mais no que a gente tem de informação. A gente não falta informação, a gente tem desemprego, poupança da família, consumo, PMI de tudo quanto é setor, industrial, serviços e por aí vai. O PMI concentrado da economia, o PMI mais concentrado de cada uma das economias. Você não precisa ficar na discussão de se vai ter recessão ou não vai ter recessão. Ninguém sabe, eu não sei. O que eu vejo é que a gente tem uma desaceleração consideravelmente muito controlada no que tange Brasil, no que tange Estados Unidos, no que tange o planeta como um todo, a gente não vê, eu não vejo pelo menos nenhum movimento agressivo de estamos com o bico do avião apontado para baixo. Então, assim, nesse momento não vejo uma preocupação com esse burburinho todo que existe em cima de blá, 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 o mundo vai acabar. Sempre tem uma cacetada de gente querendo ser o cara que falou que tal coisa ia acontecer. Geralmente essas coisas são as apocalípticas. Então, assim, é normal. Toda vez que acontece qualquer chance de abrir a boca para falar que é o fim do mundo, tem uma galera que fala. E aí o cara fala e erra, e ele continua online. Ele fala e erra, aí ele continua online. Ele fala e erra. Então, assim, é o tipo de coisa que é contraproducente. Não acho que tem como dizer, mas não acho que a gente está indo numa direção de algo apocalíptico. Acho que a gente está indo num direcionamento, sim, tem que arrefecer um pouco o aquecimento da economia americana, tem que segurar um pouco a inflação, mas como não vejo como estrutural, a gente eventualmente vai numa direção mais positiva e não acho que é o fim do mundo, nem que estamos mirados numa descendente apocalíptica.